Se você realmente quer algo, não espere! Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam O Poder da Consciência – Respostas para os Maiores Desafios da Vida D. Deepak Chopra, narrado por Renata Dalmora Uma nota pessoal. Desde meus primeiros dias como médico, isso há 40 anos, as pessoas me pedem respostas. O que elas queriam era um tratamento médico, mas o apoio e o conforto trazidos pelo contato humano também eram importantes, talvez até mais. A menos que o médico esteja completamente desiludido, ele se vê como um salvador rude, mas eficaz, livrando as vítimas do perigo e deixando-as com uma sensação de segurança e bem-estar. Agradeço por todos os meus anos de contato com pacientes, pois aprendi a diferença entre conselhos e soluções. Pouquíssimas vezes os conselhos ajudam as pessoas que estão com problemas. As crises não esperam. Algo muito ruim acontecerá se a solução correta não for encontrada. Mantive essa mesma atitude ao escrever este livro, cuja ideia começou com pessoas me escrevendo sobre os seus problemas. As cartas chegavam de todas as partes do mundo. A certa altura, eu respondia diária ou semanalmente a perguntas vindas da Índia, dos Estados Unidos e de muitos outros locais, a maioria pela internet. No entanto, de certa forma, todos escreviam de um mesmo lugar dentro deles, onde a confusão e a escuridão lhes havia oprimido. Essas pessoas se sentiam feridas, traídas, maltratadas, incompreendidas, enfermas, preocupadas, apreensivas e às vezes desesperadas. Infelizmente, essa é a condição humana, quase de modo permanente para algumas pessoas, mas é sempre possível, em um dado momento, que tais sentimentos atinjam pessoas que estão felizes e contentes. Eu queria dar respostas duradouras para que quando o dado momento chegasse, quando a crise surgisse e um desafio tivesse de ser enfrentado, soluções sólidas estivessem à mão. Denomino essas respostas soluções espirituais, Mas isso não quer dizer soluções religiosas, orações ou entregar a vida nas mãos de Deus. Em vez disso, visualiza uma espiritualidade secular, a única maneira pela qual as pessoas modernas se reconectarão com suas almas, ou eliminando todas as insinuações religiosas, seus verdadeiros eus. Como uma crise o afetou? Independentemente da situação, você retrocedeu, se contraiu e ficou refém da ansiedade. Esse estado de contração da consciência impossibilita encontrar uma solução. As soluções reais para uma crise vêm da consciência expandida. A sensação deixa de ser de aperto e medo. Os limites cedem. Ideias novas têm espaço para se desenvolver. Se você for capaz de entrar em contato com o seu verdadeiro eu, a consciência não tem limites. Desse lugar, as soluções emergem de forma espontânea e funcionam. Com frequência, funcionam como mágica e os obstáculos que pareciam imutáveis se dissolvem. Quando isso acontece, a carga de ansiedade e aflição é removida por completo. O propósito da vida nunca foi ser uma luta, mas expandir-se a partir de sua fonte, em pura consciência. Se este livro deixar apenas uma impressão duradoura, espero que seja essa. Deepak Chopra. Parte 1 O que é uma solução espiritual? Ninguém discordará do fato de que a vida carreta desafios. Mas pare por um momento e se faça a pergunta mais profunda. Por quê? Por que a vida é tão difícil? Independentemente das vantagens de origem que uma pessoa possa ter, dinheiro, inteligência, personalidade fascinante, aparência radiante ou as conexões sociais certas, nenhuma delas fornece uma solução mágica para uma existência fácil. De alguma forma, a vida consegue provocar problemas difíceis, a causa de sofrimentos imensuráveis e de conflitos. A maneira como você enfrenta seus desafios faz toda a diferença entre o potencial de sucesso e o espectro do fracasso. Há um motivo para isso? Ou a vida é apenas uma série aleatória de eventos que nos mantêm desestabilizados e muito pouco capazes de lidar com eles? A espiritualidade começa com uma resposta decisiva a essa pergunta. Ela diz que a vida não é aleatória. Há um padrão e um objetivo em cada existência. O motivo pelo qual o desafio surge é simples. Torná-lo mais consciente do seu objetivo interior. Se a resposta espiritual for verdadeira, deverá haver uma solução espiritual para cada problema. E haverá. A resposta não está situada no nível do problema, ainda que a maioria das pessoas concentre todas as suas energias nesse nível. A solução espiritual se situa mais além. Quando você consegue levar sua consciência para fora do lugar onde o conflito é constante, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A consciência se expande e, com isso, novas respostas começam a aparecer. Com a expansão da consciência, eventos que parecem aleatórios, na verdade, não o são. Um objetivo maior está tentando se desenvolver através de você. Ao tornar-se consciente desse objetivo, que é único para cada pessoa, você se sente como um arquiteto que entregou um projeto. Em vez de assentar tijolos e instalar canos ao acaso, ele pode agora prosseguir com a confiança de saber qual será a aparência da edificação e como construí-la. Nesse processo, o primeiro passo é identificar em que nível de consciência você está trabalhando. Toda vez que um desafio atravessar seu caminho, quer se trate de relacionamentos, trabalho, mudanças pessoais ou uma crise que exige ação, há três níveis de consciência. Assim, conscientize-se deles e você dará um grande passo para encontrar uma resposta melhor. Nível 1. Contração da consciência. Esse é o nível do problema. Portanto, chama sua atenção de imediato. Algo deu errado. As expectativas azedaram. Você enfrenta obstáculos que não querem se mover. Com o aumento da resistência, sua situação não melhora. Se analisar o nível do problema, os seguintes elementos em geral estão presentes. Seus desejos são contrariados. Algo que você quer está encontrando oposição. Você sente como se cada passo à frente fosse uma batalha. Você continua fazendo em maior quantidade o que nunca funcionou desde o início. Há uma ansiedade subjacente e um medo de fracassar. Sua mente não está clara. Há confusão e conflito interior. Com o aumento da frustração, sua energia se esgota. E você se sente cada vez mais exausto. Você pode constatar que está imobilizado no nível da contração da consciência por meio de um teste simples. Quanto mais você se esforça para se livrar de um problema, mais é aprisionado por ele. Nível 2. Expansão da consciência. Esse é o nível no qual as soluções começam a aparecer. Sua visão se estende além do conflito, dando-lhe mais clareza. Para a maioria das pessoas, esse nível não é imediatamente acessível, pois a primeira reação delas diante de uma crise é contrair-se. Ficam na defensiva, cautelosas e com medo. Mas se você permitir a expansão, perceberá que os seguintes elementos invadem sua consciência. A necessidade de brigar começa a diminuir. Você começa a relaxar. Mais pessoas se conectam a você e você permite que elas lhe estimulem. Você aborda as decisões com confiança. Você encara o medo de modo realista e ele começa a diminuir. Com a visão mais clara, você deixa de se sentir confuso e conflitante. Você pode constatar que alcançou esse nível de consciência quando não se sentir mais imobilizado. Um processo começou. Com maior expansão, forças até então despercebidas vêm em seu auxílio e você avança de acordo com o que deseja da vida. Nível 3. Consciência pura. Esse é o nível no qual não existe nenhum problema. Cada desafio é uma oportunidade criativa. Você se sente alinhado por completo com as forças da natureza. O que possibilita isso é que a consciência pode se expandir sem limites. Embora possa parecer necessária uma longa experiência no caminho espiritual para alcançar a consciência pura, a verdade é exatamente o contrário. Em todos os momentos, a consciência pura está em contato com você, mandando-lhe impulsos criativos. Tudo o que importa é quão aberto você está para as respostas que estão sendo apresentadas. Quando você está totalmente aberto, os seguintes elementos estão presentes. Não há conflito. Os desejos alcançam a satisfação de maneira espontânea. A próxima coisa que você quer é a melhor coisa que pode acontecer. Você beneficia a si próprio e a quem está à sua volta. O mundo exterior reflete o que está acontecendo no seu mundo interior. Você se sente completamente seguro. Você está em casa no universo. Você enxerga a si e ao mundo com compaixão e compreensão. Manter-se completamente no nível da consciência pura é a iluminação. Um estado de unidade com tudo o que existe. No fundo, todas as vidas estão se movendo nessa direção. Sem alcançar o objetivo final, você pode dizer que está em contato com a consciência pura caso se sinta você mesmo, de verdade, em um estado de paz e liberdade. Cada um desses níveis traz um tipo de experiência próprio. Isso pode ser visto com facilidade quando há um contraste agudo ou uma mudança súbita. O amor à primeira vista leva uma pessoa sem aviso prévio de uma consciência contraída para uma consciência expandida. Em vez de se relacionar na forma social normal, de repente ela vislumbra um apelo imenso, até uma perfeição em outra pessoa. Um trabalho criativo, a experiência do tipo Ahá! Na qual, em vez de lutar contra o bloqueio da imaginação, subitamente a resposta se apresenta, nova e vigorosa. Ninguém duvida da existência dessas epifanias. Elas podem ter consequência por toda a vida de uma pessoa, assim como na chamada experiência culminante, quando a realidade é inundada de luz e uma revelação se manifesta. O que as pessoas não percebem é que a consciência expandida deveria ser nosso estado normal, não um momento diferente e extraordinário. Torná-lo um estado normal é o objetivo da vida espiritual. Quando você escuta pessoas contando suas histórias de problemas, obstáculos, falhas e frustrações, uma existência aprisionada na armadilha da consciência contraída, percebe que alcançar uma nova visão é decisivo. É muito fácil perder-se em detalhes. As dificuldades de enfrentar cada desafio são muitas vezes opressivas. Independentemente da intensidade com que você sente sua situação, que possui dificuldades próprias, se olhar para os lados, verá outros que também estão envolvidos nas suas próprias situações. Remova os detalhes e o que fica é uma causa genérica de sofrimento, falta de consciência. Ao usar o termo falta, não estou sugerindo uma falha pessoal. A menos que saiba como expandir sua consciência, você não tem escolha, exceto vivenciar o estado de contração. Da mesma forma que o corpo se contrai diante da dor física, a mente possui um reflexo que a faz recuar diante da dor mental. De novo, um momento de contraste súbito facilita vivenciar o que é essa contração. Imagine-se em qualquer uma das seguintes situações. Você é uma jovem mãe que levou o filho a um parque infantil. Você conversa rapidamente com outra mãe e, ao se virar, não vê seu filho. No trabalho, você está sentado diante do computador quando alguém menciona por acaso que vão acontecer demissões e, por acaso, o chefe quer vê-lo. Você abre sua caixa de correio e encontra uma carta da Receita Federal. Ao volante, você se aproxima de um cruzamento quando, de repente, um carro atrás do seu o ultrapassa e avança o sinal vermelho. Você entra em um restaurante e vê seu marido sentado com uma mulher atraente. Eles estão inclinados na direção um do outro, conversando em voz baixa. Não é preciso muita imaginação para sentir a súbita mudança de consciência provocada por essas situações. Pânico, ansiedade, raiva e apreensão inundam sua mente. Todos os sentimentos resultantes das mudanças que ocorrem quando o cérebro inferior se sobrepõe ao cérebro superior, desencadeando a liberação de adrenalina como parte de um conjunto de respostas físicas conhecidas como respostas ao estresse. Qualquer sentimento é tanto mental quanto físico. O cérebro dá uma representação exata do que a mente está vivenciando, recorrendo a combinações infinitas de sinais eletromecânicos que fluem através de 100 bilhões de neurônios. Um pesquisador do cérebro consegue localizar cada vez com maior precisão as regiões que produzem essas mudanças. O que não pode ser visto nas imagens por ressonância magnética é o evento mental que incita todas as mudanças, pois a mente funciona em um nível invisível de percepção ou consciência. Você pode considerar esses dois termos sinônimos, mas vamos investigá-los um pouco. A espiritualidade lida com seu estado de consciência, não é o mesmo que a medicina ou a psicoterapia. A medicina lida com o aspecto físico onde ocorrem mudanças corporais. A psicoterapia lida com uma dificuldade específica, como ansiedade, depressão ou doença mental real. A espiritualidade confronta a consciência diretamente. Ela tem o objetivo de produzir uma consciência maior. Na nossa sociedade, isso é visto como muito menos real do que outras formas de abordagem dos problemas. Em tempos de dificuldades, as pessoas enfrentam da melhor maneira possível uma confusão vertiginosa de medo, raiva, mudanças de humor e luta diária. Sequer lhes ocorre usar as palavras espiritual e solução em uma mesma sentença. Isso indica uma visão limitada a respeito do que de fato é a espiritualidade e o que ela pode fazer. Se a espiritualidade pode mudar sua consciência, nada é mais prático. A consciência não é passiva. Ela leva diretamente à ação ou inação. A maneira pela qual você percebe um problema vai, sem dúvida, se misturar ao modo como você tenta solucioná-lo. Todos nós já tivemos a experiência em algum momento da vida de participar de grupos que são solicitados a realizar uma tarefa. E quando a discussão começa, cada participante expõe aspectos da própria consciência. Alguém pede permissão para falar, exigindo atenção. Outra pessoa se retrai em silêncio. Certas opiniões são cautelosas e pessimistas, enquanto outras são o contrário. Esse jogo e essa exibição de atitudes, emoções, desempenho de papéis, etc., representam a consciência de uma maneira fundamental. Cada situação se presta à expansão da consciência. A palavra expansão não significa que a consciência se enche como um balão. Em vez disso, podemos decompô-la em áreas muito específicas. Quando você entra em uma situação, responde a ela por meio dos seguintes aspectos da sua consciência. Percepções, crenças, suposições, expectativas, sentimentos. Assim que você muda esses aspectos, mesmo que somente alguns deles, ocorre uma mudança na consciência. Como o primeiro passo para chegar a uma solução, é decisivo decompor qualquer problema até alcançar na sua consciência os aspectos que estão alimentando esse problema. Percepções. Cada situação parece diferente para pessoas diferentes. Onde eu vejo uma catástrofe, você pode ver uma oportunidade. Onde você vê uma perda, eu posso ver o alívio de um fardo. A percepção não é fixa, ela é muito pessoal. Então, a pergunta-chave ao abordar o nível da consciência não é qual a aparência das coisas, mas qual a aparência das coisas para mim? O questionamento da percepção lhe oferece um distanciamento do problema e com esse distanciamento vem a objetividade. No entanto, a objetividade total não existe. Todos nós enxergamos o mundo por meio de lentes coloridas e se você confundir a visão da realidade, é apenas a tinta fingindo ser transparente. Crenças Como se escondem debaixo da superfície, as crenças parecem desempenhar um papel passivo. Todos nós conhecemos pessoas que afirmam não ter preconceitos, racial, religioso, político ou outros, mas agem exatamente como indivíduos preconceituosos. É fácil reprimir as crenças, mas também é fácil não reconhecê-las. O que os psicólogos denominam crenças básicas pode ser a coisa mais difícil de você reconhecer em si. No passado, por exemplo, era uma crença básica que os homens eram superiores às mulheres. O tópico não era nem mesmo trazido à discussão e muito menos posto em dúvida. Porém, quando as mulheres exigiram o direito ao voto e isso se transformou em um movimento feminista amplo e ruidoso, os homens descobriram que sua crença básica tinha ficado exposta. Como eles reagiram? Como se tivessem sido atacados pessoalmente, pois suas crenças eram sua identidade. A parte do esse sou eu fica muito perto na mente da parte isso é no que eu acredito. Quando você reage a um desafio levando para o lado pessoal, com atitudes defensivas, raiva e teimosia cega, em geral, alguma crença básica sua foi tocada. Suposições. Como mudam conforme a situação em que você encontra, elas são mais flexíveis do que as crenças. Contudo, também não são examinadas. Se um policial sinalizar para você parar o carro no acostamento, você vai presumir que fez algo errado e começar logo a se defender, não é mesmo? É difícil ter a cabeça aberta o suficiente para supor que o policial pode lhe trazer algo positivo. Eis como as suposições funcionam. Elas se manifestam para preencher uma lacuna de incerteza. Os encontros sociais nunca são vazios. Quando você se reúne com um amigo para jantar, carrega consigo suposições acerca de como será a noite, que são diferentes das suposições que você leva para o encontro com um desconhecido. Assim como as crenças, se você desafiar as suposições de uma pessoa, o resultado tenderá a ser volátil. Embora nossas suposições mudem o tempo todo, na maioria das vezes, não gostamos que alguém nos diga que elas precisam mudar. Expectativas O que você espera das outras pessoas está ligado ao desejo ou ao medo. Expectativas positivas são regidas pelo desejo, já que você quer algo e espera que isso venha até você. Esperamos ser amados e cuidados por nossos cônjuges. Esperamos ser pagos pelo trabalho que realizamos. As expectativas negativas são regidas pelo medo, como quando as pessoas preveem os piores cenários. A lei de Murphy, que afirma que se alguma coisa pode dar errado, com certeza dará, é um bom exemplo disso. Como o desejo e o medo estão perto da superfície da mente, as expectativas são mais ativas do que as crenças e as suposições. O que você pensa a respeito do seu chefe é uma coisa. Tomar conhecimento que seu salário foi cortado é outra. Privar uma pessoa do que ela espera influencia diretamente a maneira como essa pessoa vive. Sentimentos Por mais que tentemos disfarçá-los, os sentimentos estão na superfície. As outras pessoas os percebem ou os sentem assim que nos encontram. Dessa maneira, gastamos muito tempo lutando contra sentimentos que não queremos ter ou contra sentimentos que nos envergonham e os quais julgamos negativos. Para muitas pessoas, ter sentimentos é simplesmente indesejável. Elas se enxergam como desprotegidas e vulneráveis. Ser emocional é equiparado a estar fora de controle, o que em si é um sentimento indesejável. Ter consciência de que você tem sentimentos é um passo na direção de uma maior consciência e em seguida há o próximo passo que pode ser muito mais difícil. aceitar seus sentimentos. Com aceitação vem a responsabilidade. Ser o dono de seus próprios sentimentos e não responsabilizar outra pessoa por eles é a marca de uma pessoa que passou de uma consciência contraída para uma consciência expandida. Se você for capaz de analisar seu estado de consciência, esses cinco elementos emergirão. Quando uma pessoa é autoconsciente de verdade, é possível formular-lhe uma pergunta direta a respeito de como ela se sente, de quais são suas suposições, do que ela espera de você e de como suas crenças básicas estão sendo afetadas. Como resposta, você vai ter não uma reação defensiva, mas a verdade. Saudável como isso soa, por que se trata de algo espiritual? A autoconsciência não é o mesmo que rezar, acreditar em milagres ou buscar as graças de Deus. A visão que esbocei é espiritual por causa do terceiro nível de consciência, que denominei consciência pura. Esse é o nível que as pessoas religiosas conhecem como alma ou espírito. Ao basear a vida na realidade da alma, você mantém crenças espirituais. Ao ir além e assumir o nível da alma como base da vida, o verdadeiro fundamento da existência, a espiritualidade se torna um princípio ativo. A alma é despertada. Na realidade, ela nunca dorme, pois a consciência pura se impregna em cada um dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Podemos encobrir esse fato de nós mesmos. Um sintoma da consciência contraída, na verdade, é a negação completa da realidade superior. Essa negação se baseia não na cegueira deliberada, mas na ausência de experiência. Uma mente bloqueada por medo, ansiedade, raiva, ressentimento ou sofrimento de qualquer tipo não é capaz de vivenciar a consciência expandida, muito menos a consciência pura. Se a mente trabalhasse como uma máquina, não seria capaz de se recuperar do estado de sofrimento. Como engrenagens desgastadas pelo atrito, nossos pensamentos ficariam cada vez piores, até o dia em que o sofrimento saísse vitorioso. Para um sem número de pessoas, a vida dá exatamente essa impressão. No entanto, o potencial de cura nunca é desgastado por completo. A mudança e a transformação são seu direito inato, garantido não por Deus, pela fé ou pela salvação, mas pela base indestrutível da vida, que é a consciência pura. Quando nos sentimos paralisados, nossas células ainda estão processando os materiais básicos da vida de maneira contínua. As sensações de entorpecimento e depressão podem dar a impressão de que a vida parou. O mesmo pode acontecer com uma perda súbita ou fracasso. Entretanto, independentemente de quão grave o choque ou de quão persistente o obstáculo, o estado fundamental da existência não é afetado e muito menos danificado. Nas páginas a seguir, você conhecerá pessoas que se sentem paralisadas, entorpecidas, frustradas e bloqueadas. A história de cada uma delas parece única, mas o caminho a seguir é o mesmo, pois consiste em lidar com o estado de consciência. O que se recusa a se mover deve descobrir como fazê-lo. Esse é outro motivo pelo qual as soluções aqui oferecidas são espirituais. Elas primeiro envolvem ver, despertar, ficar aberto a novas percepções. A maneira mais prática de alcançar uma solução é espiritualmente, uma vez que você só consegue mudar o que primeiro é capaz de ver e entender. Nenhum inimigo é mais traiçoeiro do que aquele para o qual seus olhos estão fechados. Vivemos em uma época secular, portanto, a visão de vida que acabei de esboçar está distante da norma. De fato, é quase o oposto, pois apesar de todo mundo concordar que os edifícios devem ter projetos, a vida não tem. A vida é vista como uma série de eventos imprevisíveis os quais nos esforçamos para controlar. Quem terá a hipoteca executada ou perderá o emprego? Que famílias serão vítimas de acidentes, vícios, divórcios? A princípio, não há fundamento lógico por trás desses eventos. As coisas acontecem. Os obstáculos surgem de forma espontânea ou simplesmente por acidente. Cada um de nós justifica nossa consciência contraída aceitando essas crenças e elas estão arraigadas em nós. A natureza humana, afirmamos para nós mesmos, está cheia de impulsos negativos como egoísmo, agressão e inveja. Na melhor das hipóteses, temos o controle parcial desses impulsos quando surgem dentro de nós. porém, não temos controle nenhum sobre a negatividade dos outros. Assim, somos apresentados todos os dias a uma luta contra a aleatoriedade e contra as pessoas que estão em busca de conseguir o que querem, independentemente disso causar problemas ou até perdas para nós. Como um começo para a expansão da consciência, devemos desafiar essa visão de mundo mesmo que ela seja a norma social. Normal não é o mesmo que verdadeiro. A verdade é que cada um de nós está enredado num mundo que denominamos real. A mente não é um fantasma. Ela está integrada a todas as situações da vida. Para ver como isso funciona, primeiro elimine a separação entre pensamento, células cerebrais estimuladas pelo pensamento, reação corporal quando uma pessoa recebe mensagens do cérebro e atividade que ela deseja realizar. Tudo isso faz parte do mesmo processo contínuo. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. no canal, não se esqueça de se inscrever